Pela presença de todos vocês que estiverem aqui na Rádio, agradeço muito de coração, que Deus abençoe a cada um de vocês, gente. Muito obrigado mesmo. Marinê está aí ainda? Obrigado, Jaqueline. Jaqueline, amém, pai. É isso aí, Jaque, é nós, estamos juntos, Jaque. Cadê a menina de Goiás, que está aqui? Ela está embora, já. Obrigado, Rolê. Abri aqui agora, Rolê, está por aqui. Gratidão, Rolê. Que Deus te abençoe, tá bom, Rolê? Muito obrigado pela tua presença, Rolê. Eu agradeço muito de coração a sua presença, tá bom? Opa, ela voltou aqui, ó. Marinê, sim, pai. Rolê, oi, bom leite. Ô, Rolê, você já abraçado com ela, hein, Rolê? Abraça ela, que ela abraçou você de volta. Ela está aqui, ela estava no topo, Rolê. Ô, Marinê, abraça ela, deixa a cartinha para Rolê, ou Rolê, abraça ela, deixa a cartinha para ela para retornar amanhã? Pode abraçar. Rolê, obrigado a todos vocês. É nós, Rolê. Eu que agradeço a sua presença aqui, Rolê. Gratidão mesmo, Rolê, pela sua presença aqui na live, Rolê. Muito obrigado. Que Deus te abençoe, Rolê. Bora que bora, vamos que vamos. Bora que bora, meu povo. Chama que chama a gente. Nossa, quantas pessoas lá na noite? Sete pessoas. Sete pessoas. Chama o Marinês, é nós, somos juntos, vamos que vamos. Obrigado, Jaque. Ah, ela se inscreveu nela outro dia. É, quem? Rolê. Eliana Araújo. Desculpa. Seja bem-vindo, Eliana, Eliana Araújo. Seja bem-vindo na live. Obrigada pela presença. Deixa o joinha na live, Rolê. Já recebi hoje no dia nela. Marinês, Marinês, mas já se abraçou. Ah, graças a Deus. Graças a Deus abençoe. Ah, sim, irmão. Fico muito feliz, gente. Muito feliz mesmo. É isso aí, gente. Sessenta e quatro lá. Sessenta e cinco. Muito obrigado. Sessenta e cinco. Ficou com a sessenta e quatro. Por isso que não vejava mais tudo. É, sessenta e cinco. Mas agora aqui no trabalho de Marinês. Foi ontem, né? Foi ontem mesmo, meu amigo. Foi. Tem trabalho novo, Rolê? E lá no trabalho de Rolê também. Cada um dia, um dia diferente do Rolê no canal das pessoas. Entendeu, Fran? Hoje vai no trabalho de um. Amanhã vai no trabalho de outro. Se der, no dia eu vou em três trabalhos. É, depende do tamanho dos vídeos que eu vou em três no dia. Fazendo uns vídeos mais curtinhos, muito bom. Quanto mais um vídeo curto, melhor que a pessoa assiste todos. Meus vídeos são curtos. Meus vídeos é sete, seis, sete. O mais que eu já fiz foi de dez, dez. Rolê pro São Paulo. Tem um vídeo de Rolê que eu gostei pra caramba de Rolê. Marinês, sim, Rolê. Muito bom. Aí mais tarde eu vou no vídeo aqui dela aqui. Minha Marinês eu vou no trabalho dela. Obrigada a todos vocês, gente. Agora eu tenho que fechar. Já é três e vinte. Sim, três e vinte. Ainda vai dar uma fechata por duas horas, hein? Duas horas e dezesseis minutos. Pronto, é isso aí. Obrigado, Rolê. Rolê, muito obrigado. Gratidão, Rolê, pela sua presença, Rolê. Que Deus te abençoe, Rolê. Seu trabalho, muita paz, saúde, sua família. Que Deus te abençoe, tá bom, Rolê? Gratidão pela sua presença aqui, Rolê. Marinês, ó, é nóis. Tamo junto. Obrigado, viu? Pela sua presença. Que é top da mais top, viu? Obrigado a vocês também, Rolê falando. Que Deus abençoe a todos vocês, tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Marlene, tchau, Paiinho. Tchau, Marinês. Que Deus te abençoe, minha querida. É nóis. Um bom sábado a vocês. Obrigado, Rolê. A você também. Rafael Martins, eu sou novo aqui. Aproveita e deixa o like só aí, meu parceiro. Se não for inscrito, se você quer mais no canal do Pai do Brasil, para fortalecer o canal do Pai do Brasil, guerreiro, é nóis. Tamo junto, meu guerreiro. É isso mesmo. Vamos que vamos aí, que a gente já vai fechar. Marinês, é nóis. Tamo junto. Que Deus te abençoe, você e toda a sua família. Eita, Rolê. Rolê, aqui é gente boa demais, Rolê. Ô, tá conterrana. Aqui é gente boa demais. Obrigado, Rolê, pelos corações. Obrigado a todos. Agradecer a Rolê. Agradecer a Rolê. Só Deus podia agradecer para ela, né? Rolê para o São Paulo. Abraço, amado Rafael. Já me inscrevi agora. Oi, muito obrigado, minha querida. Gratidão. Que Deus te abençoe, tá bom? Para fortalecer o canal do Pai do Brasil. Vamos deixar o joinha na live. É, só pode deixar só o joinha. Vamos deixar 65. Aline, Rolê, boa tarde. Obrigado, Aline, pela sua presença, Aline. Vai estar em 66. É, 66, né? Obrigado, Aline, pela sua presença, Aline. Obrigado, Jack, pela sua presença, Jack. Obrigado a todos que passaram por aqui, gente. Eu agradeço muito de coração. Valdomiro, Genice Carvalho Oficial, Aline. Ah, muitas pessoas passaram, não foi? Muito obrigado, gente. Que Deus abençoe vocês, a cada um de vocês. Gratidão. Valeu, gente. Rolê? É nós. Estamos juntos. Já deixei o like. Deixou mesmo aqui. Obrigado, minha querida, pelo like. Rafael. 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 Rafael.